Seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais uma aula do curso de Python para Inovação Cívica. Agora a gente vai dar uma olhada nas ferramentas de desenvolvimento do Chrome. E vamos começar pelo inspetor de elementos e depois ver como é que a gente pega o código-fonte das páginas web. Esse assunto é bem importante para a gente aprender a analisar os sites para depois ver como é que a gente vai conseguir raspar eles. Então, hoje é mais focado na parte de como que a gente analisa o conteúdo que está sendo disposto no site. E depois a gente vai para uma coisa mais. Vamos analisar as requisições, como é que são feitas. Uma questão mais de engenharia reversa. Vamos lá? Então, como é que são essas ferramentas de desenvolvimento do Chrome? E agora a gente vai ver aqui no site de diários oficiais de Natal como que o Chrome Developer Tools, a ferramenta de desenvolvimento do Chrome, consegue nos ajudar na análise do site. Primeiro a gente começa abrindo as ferramentas com o Ctrl Shift E. E aqui a gente tem a nossa primeira aba, que é a aba do inspetor de elementos. O inspetor de elementos permite que a gente saia navegando pela estrutura da página e descobrindo onde cada elemento aqui corresponde na disposição gráfica da nossa página. A gente pode acessar aqui, clicar nesse botão, apertar Ctrl Shift C e selecionar algum elemento específico na página e ver onde é que ele está. Ele abriu toda uma hierarquia aqui e ver onde é que estão as outras coisas em volta, por exemplo, cada elemento aqui dessa tabela. A próxima aba que eu queria mostrar é essa de console, onde a gente consegue acessar algumas coisas, principalmente usando JavaScript ou coisas do tipo. E alguns objetos ficam acessíveis para a gente, como o objeto document, onde a gente pode pegar, por exemplo, como um atributo a URL do site. A última aba que eu queria mostrar agora é a aba de network, onde a gente está analisando a rede. Ou seja, quando a gente for fazer uma requisição, é na aba de network que a gente vai poder monitorar e ver como é que essa requisição funciona, quais são os parâmetros, o que é feito e etc. Beleza, agora que a gente já viu um pouco das ferramentas de desenvolvimento por alto, vamos focar em uma das que a gente mostrou ali, que é o inspetor de elementos. Agora a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais a fundo no inspetor de elementos e vamos começar vendo aqui como que o diário oficial, o texto, o título da página, como que ele está localizado. Eu apertei Ctrl Shift C já para ir direto para aquele seletor de elementos que a gente viu e aqui a gente vê que o elemento é um elemento tipo H3, que tem o texto aqui de área oficial e tem uma classe diferente, está dentro de algumas divs, dentro de uma section com ID menu e etc. E a gente pode sair navegando. Vamos para outro elemento dessa lista, por exemplo, dessa lista de documentos, onde a gente vê que cada um deles é um TR e dentro do TR nós temos um TD, aqui as linhas e aqui seriam colunas e dentro desse TD a gente tem um elemento do tipo A com o link no atributo Href e a gente também vê que eles fazem parte de um elemento table, todas essas linhas estão dentro desse elemento table. Uma coisa muito legal do inspetor de elementos é que com o Ctrl F e umas linguagens de busca como CSS e XPath, XPath a gente vai ver um pouquinho mais tarde no curso, a gente consegue fazer a busca por elementos, a gente pode sair abrindo na mão e tudo mais, mas a gente também pode vir por aqui pesquisar por elementos do tipo table e ele vai nos mostrar onde é que estão os elementos do tipo table na página, se eu quisesse mudar para TR por exemplo, ele também nos mostraria os elementos do tipo TR na página. E é isso. Beleza, o inspetor de elementos mostra para a gente como é que o documento ali está formado, geralmente em um HTML, e aí será que esse conteúdo é de fato o que a gente recebe nas requisições HTTP? Vou te mostrar agora um cuidado que é sempre bom ter quando a gente for fazer raspagem. Vamos dar uma olhada aqui naqueles links que a gente estava vendo? E a gente já viu que eles estão nesses elementos A e os links ficam no atributo href. Vamos copiar o link e clicar aqui com o botão direito no fundo da página e ver que exibir código fundo da página também pode ser acessado com o Ctrl U, mas vamos clicar aqui. E vamos buscar pelo link. A gente vê que a gente não conseguiu encontrar o link. Mas vamos pegar só o nome do arquivo, excluir toda aquela parte inicial de Natal, RN, não sei o que, Stories Media, e ver se o nome do arquivo está em algum lugar. O nome do arquivo não está na página. Então, isso já indica que talvez ele não exista de uma forma fácil aqui na página. Vamos ver aqui, dons do mês. Imagino que esse texto, dons do mês, vai estar disponível, certo? Vamos copiar aqui e procurar dons do mês, porque aí a gente consegue aqui se localizar. E a gente vê que perto de dons do mês a gente tem um script que puxa processar, mostrar menu registros e tal. Isso daqui está parecendo um script que vai preencher aquela tabela com dados dinamicamente. Então, muito provavelmente, isso daqui não vem na nossa resposta da requisição HTTP. E a gente teria que pegar isso daqui através de uma outra requisição ou até usando o JavaScript, dependendo do site. E é isso. Nessa aula, a gente deu uma olhada bem massa sobre as ferramentas de desenvolvimento do Chrome. Deu para ver coisas muito importantes, como o inspetor de elementos, que permite que a gente veja o conteúdo do site. E também que pode rolar algumas coisas estranhas, como o navegador inventar a história que não tem lá. E a gente tem que verificar no código-fonte se aquilo tudo que está sendo mostrado no inspetor é real mesmo. Então, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada na aba de Network para ver as requisições. E nos vemos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho